Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a melhor forma de se conseguir os diamantes aqui no Minecraft, na nova atualização 1.21, que é o tema Trick and Trials. Como a gente sabe, sempre que uma atualização é lançada, o pessoal busca se atualizar sobre a melhor forma de minerar aqui no jogo. E nesse vídeo eu vou focar nos diamantes. E já adianto que o vídeo será bastante informativo e o objetivo não terá enrolação e com as dicas que vocês vão conferir aqui, certamente a mineração de vocês poderia ficar bastante melhor. Lembrando que esse vídeo aqui serve para você que joga na versão Java e na versão Bedrock Edition. Bom, e antes de prosseguir, quero só mostrar para vocês essa tabela oficial de onde minerar da forma mais eficiente possível. Lembrando que desde a atualização Kevin Cliffs, o Minecraft mudou a forma de conseguir encontrar os minérios do jogo, porque adicionou aquelas coordenadas negativas e isso mudou muitas coisas. E voltando para cá, nesse gráfico, temos aqui como é que tudo está funcionando, tá? Basicamente, se você quer eficiência, baixa aí nos locais corretos. E também temos aqui, olha só a tabela que mostra que o diamante está representado por essa cor azul bem clarinho. E aqui, olha só no gráfico, podemos conferir que os diamantes realmente aparecem. Vejam que está um pontinho bem pequeno e quanto mais vai descendo, significa que é a maior geração de diamantes. Quanto mais profundo, maior a geração. E podemos notar que claramente a parte mais profunda aqui é onde podemos encontrar a maior geração de diamantes. Já adianto que um dos melhores locais, as melhores camadas, é entre a menos 54 e menos 56. Bom, e de volta aqui no jogo, agora vamos colocar a mão na massa, tá? Porque além de saber onde os minérios estão, é preciso usar algumas estratégias para minerar, se você quiser poupar tempo, beleza? Mas pode deixar que eu vou explicando tudo aqui ao longo do vídeo. Então bem, vamos lá. Para iniciar é muito simples. Vou mostrar primeiro aqui na versão de Abedition. Vocês apertam F3, aí vai aparecer aqui essa tela. Essa tela aqui tem essa parte que está no número 70. Esse 70 representa a camada que eu estou, a altura do solo. Por exemplo, se eu subir aqui, percebam que está 71. Já se eu começar a quebrar aqui, olha só. Deixa eu começar a quebrar. Opa, deixa eu zafar. A gente já vai diminuindo as camadas, mostrando aqui essa camada que a gente vai se basear para chegar entre a menos 54 e menos 56, beleza? Vou descendo aqui, mas Renan ainda vai ser um Bedrock. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Na Bedrock é assim, vocês vão entrar na Bedrock normalmente, vão pausar o jogo e clicar em mostrar as coordenadas. Uma vez feito isso, vai aparecer as coordenadas e aquele número do meio ali é também a altura, tal, que representa o Y. E quanto mais você cava, ou quanto mais você sobe, ali vai alterando. Então, baixa e cavando também na Bedrock e descendo até a menos 54, menos 56. Voltando aqui para Java, vejam aqui, temos ali a nossa referência, tá? E baixa e cavando até chegar ao nosso objetivo. Aqui vai demorar um pouquinho, então vamos cortar essa parte do vídeo. E prontinho, pessoal. Estou chegando aqui na camada. Menos 52, menos 53 e olha só que interessante. Já aqui, na menos 53, deixa eu tirar agora para a F3 para tirar a tela, já apareceu diamantes. Mas como eu disse para vocês e como a gente viu naquele gráfico, quanto mais a gente descer, maior é a chance de encontrar os diamantes. Então vamos continuar descendo. Olha só, tem mais aqui. Já deixou quebrar logo essa parte. Vamos seguir quebrando. Aqui já tem um baita agregado de diamante. E podemos chegar até aquelas camadas. E olha só, já acabou o diamante aqui. Cara, a altura é bem longa. Mas bem, deixa eu conferir aqui novamente. Menos 56. Ou seja, essa parte aqui, daqui para cima, já são ótimas áreas para a gente conseguir o diamante. Mas ainda não, você tem certeza disso? E sim, pessoal. Para mostrar, olha só. Vou aqui pausar o jogo. Eu vou habilitar uma textura X-Ray que revela o que tem aqui no subsolo. Antes, deixa eu só jogar a pausação de visão noturna. E vamos conferir como é que funciona a distribuição de minério diamante. Vou pausar. Clicar em pacote de recursos. E vou ativar aqui a textura X-Ray. Olha só o que vai acontecer. Nem quero cortar essa parte, tá? Basicamente aqui, vou passar para o modo espectador. Só para vocês conferirem que nessa camada que eu falei para vocês, tem diamante aqui na frente gerado naturalmente. Tem aqui no lado também. E olha só, para onde a gente for, vamos encontrar aqui os diamantes. Galera, essa é a altura ideal, tá? Mostrando que funciona mesmo. Só que, claro, para você chegar aqui nos diamantes, não é nada fácil. Uma vez que, se você encontrar esse aqui e for minerar direto para frente, percebam que o próximo diamante demora a aparecer. Portanto, o ideal é que você use alguns sistemas de corredores para ter uma baixa eficiência. Mas, claro, é uma questão de sorte também. Aqui no lado, se você já seguir um pouquinho para cá, já vai encontrar diamante aqui, aqui. O que importa é isso? É você saber a camada certa para realmente ter uma eficiência bem interessante. Mas, Renan, se eu for mais profundo, eu ainda posso encontrar mais diamantes? Pessoal, até sim, tá? Dependendo do local. Só que tem outro ponto. Quanto mais profundo, maior é a chance de você cair na lava. Ou seja, aí atrapalha tudo. Então, o ideal e que eu recomendo é realmente entre as camadas. Menos 56 e menos 54. Mas, bem, vamos voltar para o nosso foco. Ah, e aproveitando aqui o vídeo. Se você tem interesse em jogar com a textura X-Ray também, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Esse aqui é para a Bad Valk. Mas, eu vou deixar o link também da Java Edition, beleza? E vamos prosseguir. E, bem, pessoal. Já voltei aqui para o local que a gente desceu. Tá legal? Então, vamos focar aqui novamente na exploração. Ou melhor, na mineração. Então, para isso, deixa eu mudar o ângulo aqui, tá? E vamos seguir em alguma direção. Basicamente, o primeiro passo é você fazer corredores. Você desceu nesse ponto aqui na camada que eu falei para vocês. Aí você pode fazer corredores para várias direções. Então, olha só. O ideal é que você sempre faça corredores por uma distância interessante. Mas, como assim, Renan? Porque você não deve fazer apenas um caminho desse aqui e já desistir. Você faz um corredor longo para um lado e depois faz para o outro. Vamos seguir um pouquinho aqui. E, olha só. Cara, já tem mais diamantes aqui mostrando que realmente funciona mesmo, tá, pessoal? Essa estratégia. Lembrando que, além dos diamantes, você pode encontrar vários outros minérios no caminho. Aqui, seguindo mais um pouquinho. Percebam que não está aparecendo mais. Só que aqui, como apareceu para esse lado, já deixa eu fazer um corredor para cá. Aqui, será que tem mais? Olha só que legal. Tem mais aqui. Mas, bem, já acabou essa fonte. Mas, Renan, essa estratégia... E, bem, pessoal, isso aqui é a estratégia inicial. Porra, o que acaba acontecendo? Agora, você pode fazer corredores dessa forma. Vai dar um espaço para cá, outro para cá e vai minerar aqui. Aí, você faz esse corredor aqui bem adiante, tá? Mas, Renan, como é que eu faço agora normalmente? Aí, depois que você minerar aqui, se você não achar diamantes, você faz o mesmo normalmente. Dá um bloco para cá, outro para cá e faz aqui outro corredor para cá. Fazendo esse sistema aqui de corredores assim, deixando dois por dois, você revela aqui lados, está legal, diferentes e acaba tendo eficiência maior. Só que ainda tem outra forma melhor de você, digamos, que ter mais eficiência. Bom, e a forma para você ter mais eficiência é a seguinte. Primeiramente, deixa eu pegar aqui um alçapão no modo criativo, tá? Que eu não tinha pego um. E também, vou pegar um alçapão para demonstrar como é que vocês podem fazer. Deixa eu colocar aqui novamente no modo sobrevivência. E olha só que interessante. Vocês podem usar uma estratégia que, galera, é muito eficiente. Esse corredor aqui que eu já tinha feito. Vamos aproveitar esse caminho. Olha só o que vamos fazer. Deixa eu quebrar aqui. Ih, está acabando o efeito após o ano noturno, então já deixa eu colocar tochas. Lembrando que o ideal, sempre que vocês forem minerar, é colocar tochas para deixar tudo iluminado aqui e não ter nenhuma surpresa, beleza? Mas bem, esse aqui foi aquele primeiro corredor, então já vamos seguir por ele. Vocês vão colocar um alçapão aqui. Vão levantar. Vão clicar e vão ficar abaixados. Quando vocês ficam assim, é uma forma muito legal de minerar. Porque você vai minerar no espaço bem menor e vai revelar quatro lados. Então, basta seguir adiante. E olha só, você acaba indo muito mais além. Deixa eu colocar uma tocha aqui. E vamos seguir mais adiante. Opa, a picareta aqui. Olha só, já apareceu um diamante aqui. Outro aqui. Galera, não tem erro. Se você seguir essas estratégias, a mineração será realmente muito top. Deixa eu colocar mais tochas. E vamos seguir adiante. Ou seja, aquele corredor 2x2, você pode usar essa estratégia de 1x1, que acaba sendo muito top também. O ruim é isso aqui, cara. Quando começa a cair, olha só. É a gravilha, o cascalho. Aí dá realmente um trabalhinho. E o problema também é quando você encontra lava, tá? Quando você encontra lava, aí é uma baita dor de cabeça. Mas vamos seguir um pouco mais. Por enquanto aqui não tem. Então vamos seguir só um pouco mais aqui esse caminho. Olha só nesse caso. Acabei levantando sem querer. Então vou ter que pegar o meu alçapão. O ideal é que vocês tragam vários alçapões, tá? Ou então que você fique removendo esse aqui, assim, no momento que você usar ele. Deixa eu remover ele aqui. Se tiver uma achada, é melhor ainda. Peguei o alçapão. E deixa eu só ir mais um pouquinho adiante. Pra gente fazer aqui a nossa mineração. E vou mostrar apenas mais uma outra estratégia pra vocês. Que acaba sendo muito top também, tá? Deixa eu colocar o alçapão aqui. Vamos lá. Abaixar. Colocar outra tocha pra iluminar esse local. E vamos seguir adiante. Cara, muito bacana mesmo. Mostrando que é uma estratégia muito top pra você conseguir os diamantes. Infelizmente acabei não encontrando mais aqui. Mas não tem problema algum. Agora deixa eu mostrar. Opa, olha só. Redstone chega a dar um brilho, cara. Mas bem, agora deixa eu mostrar aqui outra forma que vocês podem conseguir diamantes. Que não envolve tanta mineração assim. E bom, pessoal. Tô aqui viajando pelo modo espectador. Que eu quero achar uma caverna bem aberta. Porque o que acontece? Olha só. Aqui na frente já tem essa caverna. Simplesmente nesse tipo de geração. Que é uma caverna exposta. Que também chegou após a atualização do Kevin Cliff. E você ainda encontra na atualização 1.21. É muito fácil você localizar minérios expostos. Incluindo o diamante. Então já vejam que aqui. Ao invés de você minerar toda essa área. Ele já tem muita parte revelada. E você pode encontrar os minérios assim. Opa, caramba. Tava no modo criativo. Não acredito. Deixa eu voltar para o modo sobrevivência. Mas bem. Vamos conferir por aqui. Olha só. Já tem minério no teto. Aqui ele vai dar trabalho para pegar, tá? Mas não tem problema. Aqui já tem outro diamante exposto. Inclusive. Aqui parece um veio de ferro. Olha só a conta de ferro. Aqui certamente tem ferro aos montes. Mas bem. Consegui um diamante. Lembrando que até o momento eu consegui 15 diamantes, tá? Mostrando que é uma minariação bem eficiente. Uma vez que eu praticamente não demorei muito tempo aqui. Ali tem mais diamantes. Mostrando que realmente funciona. Será que tem mais algum aqui na altura do solo? Vamos ir por aqui. Não quero cortar essa parte. Para mostrar para vocês o que a gente pode encontrar ou não. Por enquanto aqui eu estou vendo muito ferro. Olha só. Tem mais diamante ali. Deixa eu ver se tem por aqui. Por aqui não tem. Opa. Olha só. Aqui tem. Cara. Legal demais. Na boa. Eu fico empolgado de mineração. Porque quando você segue essas dicas. Por muito tempo eu mineirei me diamantes de forma errada. Mas depois eu passei a usar essas dicas. Inclusive um tutorial que eu fiz aqui no canal. Muitas pessoas curtiram. Porque eu já tenho informado essas dicas antes. Aqui tem mais diamante. Sempre que eu passo por uma caverna assim. Que é muito exposta. Eu faço questão de explorar ela ao máximo. Tem outro aqui. Tem mais aqui. E só por efeito. Prontinho. Deixa eu pegar aqui. E só por efeito de formação. Agora eu vou passar aqui no modo criativo. E deixa eu só conferir esse aqui de cima. Para ver se tem mais. Aqui eu não vou pegar. Só quero revelar. Deixa eu ver se tem mais aqui ao redor. Não. Aqui tem muito ferro. Mas tem mais diamante aqui. E tem mais aqui. Deixa eu ver se é um agregado. Rapidinho. E quebrei. Quebrei novamente. E tem mais diamante aqui. Enfim pessoal. Essas que são as dicas. E funciona para a versão Java e Bedrock Edition. E então bem pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero escrever aqui nos passos e comentários. Se você testar essas formas. Escreve se deu certo com vocês. Beleza? E então bem pessoal. Se gostou do vídeo. Deixa aquele like. Se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se. E também ative o sininho. Para receber as nossas atualizações. E vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.